Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o tue. Est-ce que é o responsável de ir tuer os gente? É por isso que eu disse ao povo congolense eu disse ao povo congolense que nós vamos nos rejouir porque nós ganamos as eleições. Porque o povo ganou é que o povo ganou? É que o povo ganou? Como o povo ganou é por isso que eu disse que eu disse que eu iria para tudo. É que eu disse que eu estou no coração. É que eu estou no professor. É que eu não sou não que eu sou no Congolense. Rejouissez-vous! É que eu estou no coração. É que eu estou no coração. O que é o povo atrás do que é? O povo atrás do que é? O povo atrás do que é? Agora, eles são obrigados de não reconhecer o que foi chamado. Est-ce que você conhece ele que foi chamado? Est-ce que Boliní ele é chamado? É isso é o mensagem que eu adoro à a comunidade internacional. Eu fui ele por um povo congolense. O povo atrás do que é? 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 para nos reunirmos neste momento. Obrigado por estarmos em directo aqui na Vida de Goma. Caravan motorista e marcha a pied para o Matin Fayelou, aqui na Vida de Goma. Obrigado por estarmos em todos os seus irmãos. Obrigado por sermos. Obrigado por ter confiança e a fidelidade. Obrigado por seu apoio e apoio ao mesmo tempo. Honorable Yvonne D'Anguele, depo Paris en France, merci de nos suivre, merci d'être toujours là, et surtout de soutien que vous ne cessez d'apporter à cette grande campagne de récupération de la victoire du peuple congolais. Merci Arisha Boyka. Mokolo. Vous êtes donc en direct de Paris en France, de Bruxelles en Belgique, des Etats-Unis en Allemagne, en Australie, en Italie, au Congo, en Afrique, un peu partout, merci de nous rejoindre en direct ici dans la ville de Goma. Nous sommes encore trop loin, on n'a que 2 km que Martin Fallel a pu effectuer, il est là dans la foule avec la population goma-assassienne, je crois que vous pouvez bien l'apercevoir, là, juste devant moi, un peu plus loin, perdu par quatre patiments dans cette foule, qui ne veut pas lâcher. Je ne veux pas lâcher, c'est bon, je ne veux pas lâcher ça. J'ai voué à tous. Amém. 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 Amém.